Na Bondalti, responsabilidade social não é um conceito abstrato. É uma realidade do dia-a-dia, que abrange pessoas e temas muito diversos, e a academia é um deles. Ajudando os alunos mais carenciados a atingirem os seus objetivos académicos, ou premiando o mérito e aqueles que mais se destacam. Vamos conhecer alguns jovens protagonistas que receberam o apoio da Bondalti e da Fundação Amélia de Melo. Sou João Diniz Álvares, sou de Braga, entrei em Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico e tenho 19 anos. O meu nome é João Saavedra, tenho 21 anos, sou de Lisboa, e estou no curso de Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico. Olá, eu sou o Ruben Fernandes, tenho 23 anos, e estudo Engenharia de Minas, na Faculdade de Engenharia do Universidade do Porto, de onde sou. O meu nome é Ana Coelho, eu tenho 23 anos, sou de Paredes, Porto, e estudei Engenharia e Gestão Industrial aqui na FEUP. E qual é a inspiração de cada um destes jovens? O que os fez seguir pelo seu atual caminho? O que me levou a entrar neste curso foi o meu desejo sempre de ser cientista. E quando eu digo cientista, na verdade era ser astronauta. Na altura de escolher qual área em que eu deveria ingressar, acabei de ficar bastante interessado nas engenharias, e em particular a área de engenharia biológica, porque de alguma maneira conseguia congregar as áreas da química e da biologia, que eu gosto muito, e portanto na altura da escolha passou-me ser a decisão acertada. Quando estava no secundário e quando tinha realmente de escolher um curso, as engenharias eram as áreas que mais me fascinavam, uma vez que era uma aplicação dos conhecimentos teóricos. O meu desejo por estudar Engenharia de Minas nasceu de um gosto especial pela Geologia e pelas áreas da Física e da Matemática. E como foi receberem o apoio da Bonda Alta? É sempre importante saber que outras pessoas reconhecem o nosso esforço. Para além disso, mesmo em termos monetários, foi bastante relevante, uma vez que o período de faculdade é um período que acarreta bastantes custos para os pais e ajudou-me a iniciar algumas iniciativas pessoais e profissionais que eu tinha pendentes e que gostava de realizar. O prémio que me foi atribuído pela Bonda Alta é tudo o que qualquer aluno, qualquer pessoa no seu dia a dia gostaria de receber para reconhecer o trabalho que tem feito. Quando soube que tinha sido premiado com este prémio da Bonda Alta, e ao início nem queria acreditar que foi uma coisa verdadeiramente extraordinária, porque de facto é o reconhecimento pelo mérito, pelo trabalho, pelas horas de esforço dispendidas para alcançar a boa nota que tive. E portanto, acho que isto mostra que o mérito, mais cedo ou mais tarde, acaba por ser reconhecido e que vale a pena ser bom aluno, vale a pena estudar. Eu percebi neste curso, Engenharia Tecnológica, que eu realmente necessito de todo o meu tempo para conseguir estudar mais e o melhor possível e tentar compreender tudo o que as pessoas estão a tentar dizer, pelo menos. E foi aqui que eu percebi a importância da bolsa. Eu tinha algum dinheiro para os primeiros anos, mas reparo que o custo aqui em Lisboa é bastante alto. E perceber que tenho uma bolsa que me consegue ajudar ao longo do percurso, faz com que eu tenha alguma paz. Resta olhar para o futuro e saber que sonhos e ambições acalentam. O meu futuro gostaria que passasse também pela gestão de pessoas, pela gestão de departamento, mas também pela otimização de processo, quer seja na área de Engenharia de Minas, onde estou a começar agora, mas também alargar esse trabalho e projetos para outras áreas, como a Engenharia Química. Espero ter um emprego que, além de me fornecer uma certa base financeira minimamente estável, que seja estimulante, que me permita, de alguma maneira, contribuir para a melhoria da sociedade, seja em que aspecto for. É ajudar continuamente as empresas em que trabalhar a melhorar, sempre de uma forma contínua. E no mundo atual que nós vivemos, a competição cada vez é maior, e as empresas têm cada vez maiores responsabilidades a níveis sociais e ambientais. No meu futuro, eu ambicione estudar os 96% do universo que supostamente ainda ninguém sabe de que é que são constituídos. E por isso, eu acho que a área das ondas gravitacionais consegue explicar não só esses 96% dos conhecidos, mas também as origens do nosso universo. Muitos 5 Muitos 5 Muitos 4 Muitos 5 Legenda Adriana Zanotto